É um resultado que não é justo, não é correto, porque, quer dizer, a justiça, essa questão é sempre subjetiva, quem marca e quem ganha acaba por ter esta justiça que nós muitas vezes falamos. Agora, perante aquilo que se passou no jogo não é um resultado que seja verdadeiro, entre colmas, nós merecíamos ter ganho, fizemos o suficiente para ganhar, fizemos aquilo que tínhamos a fazer nos dois gols e os campeões, o adversário aproveitou duas bolas que teve na nossa área, mas todas as equipas têm sempre algumas situações dentro da área, o adversário é muito mais a este nível e, nesse sentido, acaba por não ser o correto, porque foi um resultado que não foi aquele que se passou dentro de campo.